Minhas gemas de cereal, killer, não é pra no funeral te ver, mas se vai Nézi Rajá versus Iquimbarim, o que vocês querem minha família? Sanker! Naquele filho que é... É pra brincar É em geral, é em geral Rima, trapa, que não vale nem botar a mão no fundo Aí, Magrão, se liga, Marinho, vem pra apanhar de novo Aí, vê se você se bate, continência Olhando pra contato, tem certos traços de defensa Ele não vem pra apanhar de novo, vê se é perder Porque tem um de agaparça e o outro do caçador Eu pergunto ou improvisado É Rajá, me dá no chora na batalha derrotada Aí, se liga que agora eu chego ver o tato Dia do caçador Peguei os dados no bagunado Acabei de caçar, lancei o tiro de melota Sabe que a minha ideia aqui é rap no etó Aí, mas a sua ideia é de melota na construção Tu caça, 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 mas não caça o teu utão A gente vai me derrubar, que é de todo jeito Viverando em batalha, que fica só calado Aí, que melhor, melhor, é que você me entende Faz mesmo a rima de sempre Agora, melhor, desse mundo que é minha visão Isso aqui é o que eu quero dizer Que eu sei de parado, uma optimização Não fala de fato, que vende a ser vela Foi atrás do mato, veio um homem pra manjar ela Ah, papo de botão de novo, tá de palhaçada, Marinho Você é o cara que só veio pra temporada, nunca linda É sempre o mesmo repertório O seu talento ruim nenhum vai matar a mané, Moscório Aí, cara, que é Moscório, porque eu tô na brisa Eu falei que o tempo tem o tempo que eu fico hoje na camisa Você veio com essa camisa de novo Você sabe que no freestyle, você apaga de volta, ouê Mas aí, na moral, menor, isso é improvisação Antes de falar de mim, pode ficar brecho de uma maçã Aí, senão, você pega a visão Você tá de frente, com beijinho, com certeza não dá, não Fica brecho, o que é legal, não sabe, é que é salto e beijo Na sua cabeça, hoje, ele é o que a linha laser Tá ligado, é o teorema A linha laser vai conhecer o caridade, também a sirena Tá ligado, eu chamo da rimar aqui, seu gracinha Eu vou vir o meu top, e não é a historinha Tá ligado, eu chamo só da disciplina Esse é o viciado e pra mim, esse é o viciado e heroína Aí, tá na sua boca, muito vacilão A sua alça de boquete, a sua alça de feijão Aí, você tá procurando essa aqui, a construção Porque eu mostro pra vocês que vocês são dois vacilão Caralho, meu tio Aí, aí, aí Tá trazendo meu parceiro, desceio muito ação Até viciado e grepe, se o copo é o mal é o que eu te quero Aí, esse mulher que tá ligado é verdadeiro Seu viciado e grepe, eu dei polo com a briga, o seu dinheiro Aí, na moral, dois esquisitos Põe marinho, vim seu nome escrito Ah, para de caô, moleque, se tu corra nela Sabe de você, meu irmão, meu Deus, possa que eu te aquela Pode falar parceiro desse, não esquece No ideal do ter sentido, não é pra trás, não é o ex Então é o ex, vocês tão viajando É a batalha de sangue, você não tá representando Aí, agora eu vou mandar se liga O santo é mais judícola, meu irmão, dos dois, a progra Na moral é muito medo, eu faço a parte Eu no naoeste, o marinho parece o cruzumate Tá ligado, tô voando de craque Tá na batalha comigo, vou tentar mais, já que bate Aí, meu irmão, meu irmão, desse jeito do encante O germadinho, porém, do nele, eu já tenho o título desse debate Agora eu tô falando na moral Aí, parceiro, você já apoiou na instrumental Aí, mas tu sabe que o rap, o marinho ensina Não soca na minha barbicha, foca só na minha gima O germadinho é mesmo, essa é disciplina Em vez de reparar, existe o tempo que repara uma vida Aí, mano, meu irmão, meu irmão, meu irmão, tem que disparar Chega aqui agora, é batalha de um que você fez tu achar Aí, ele dá rima agora, ele vem mandar Esses dois caras aqui, tenta na linha de sanguear Aí, 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 aí Que mulher tá aqui, rajada e previsada Seu cabelo, esse cabelo, esse cabelo é causa de um joão de barro Aí, mulher, você calculou a pina dupla Mas você vê, você tem um visão múltipla Aí, namorando, eu vou pensar que não tem questões Eu vou pensar, eu vivo na privada, eu vou puxar com essa sorbosta Porque ela tá perdendo a linha Mas isso aqui é frio, não é coisa pra menininho Aí, mas sabe que na atividade eu nunca vacino Tua prima do reclamou de apertar a perna de grilo Aí, dois de quatro eu sigo sempre na minha sombra Com a perninha de grilo, eu vou quebrar a mesma onda Valeu, bandido, na atividade eu nunca durmo Valeu, parceiro, é que eu te espanto, eu não sou mundo Se liga só, meló, se liga com o PAD Tá mais ridículo do que ver um filme? Não lembrar, não é foda, hein, chefe Não diga, nem... Não existe isso, né, que não tem como, né Isso é inexistente Faz só, né, não foi Não foi, ia ser, ia ser, seria Faz aí, só uma dúvida que eu passo Quem achou que for rajar a energia, levanta a mão, por favor, e faz barulho O que foi de ressa? É isso Quem achou que o Marinho e o Gui, levanta a mão, faz barulho Por favor O Gui e o Marinho, clássico, fala pra próxima Ja... ... ... Aplausos